Oi gente, como é que vocês estão? Mano, o negócio hoje aqui é o seguinte, velho, vocês estão ligados que de vez em quando, na verdade a cada uma parte de tempo, período de tempo, o All Star, ele atualiza. Quando ele atualiza, mano, ele traz novidades, com elas mapas, personagens, enfim. E tem muita gente que fica tentando adivinhar os personagens ou até mesmo tentando ajudar a equipe do All Star a criar novos personagens. Nosso amigo King Luffy, eu vou deixar o canal dele aí na descrição, ele cria algumas fanmades. O que seria essas fanmades? São criações de fãs, feitos por fãs, aonde não é oficial, então tipo assim, ele bota a ideia e acaba criando. E bom, hoje, hoje eu tenho alguns personagens que eu achei muito interessante, até porque, mano, eu lembro que no último vídeo, antes da atualização, que a gente reagiu, foi o do Scanor, e acreditem, lançou o Scanor. Bem parecido, alguns detalhes, algumas coisas. Bom, mas aí fica no ar, né? Será? Será? O que aconteceu? Mas, mano, hoje eu estou aqui com o Seis Estrelas Luffy, que é o Snake Man. Eu não manjo muito sobre o Luffy ainda, até porque eu ainda não consegui assistir meu One Piece, mas eu sei que esse aqui é um dos estágios brabo do Luffy, então eu quero assistir, quero ver com vocês, então, meu amigo, vamos, dale, vamos, bora! 3, 2, 1 e... Parle no gato! Nossa! O Luffy vai ficando desse jeito, velho? O que é isso? Mano, o Luffy fica assim, velho. Tá, é level 80, 250 de damage. Ah, peraí, que eu não consegui ver. Ah, 250, 35, 4... Ok, é single target, ele ataca um cruzeiro. Provavelmente é aquele que eu vi primeiro, que eu não explico. É esse mesmo. A tropa tá vindo ali. Uomo, uomo. Foi isso que ele falou? Uomo, 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 uomo... Uomo, uomo, uomo... 670, 400, Auis vindo, ok? Uomo. Ah, provavelmente eu vou espumar o E-pony. Oh, abusive. Uomo! Uomo! Da hora, da hora, eu quero ver o último, tá? 1600 range, nossa! Esse aí, esse aí seria roubado, hein, ó! Caramba, ele fica socando, como se ele estivesse socando o chão, bagando toda aquela área, mano, que doidura, velho! Ô, bravo demais, velho! Caramba! Fiquei com medo do Luffy agora, hein! Nossa senhora, mano, que doideira, cara! É um negócio muito louco, velho! Bom, mas eu curti, hein, curti, achei que talvez poderia ser adicionado, acho que seria bem forte! Mano, comentem o que vocês acharam do Luffyzada e vamos, dale, vamos pro próximo! O próximo aqui é a Nezuko! Eu acredito que a Nezuko seja do Demon Slayer, posso falar errado? Será que... Peraí! Não, não, não! Agora, agora, agora eu não quero falar errado! Vamos lá, vamos ver Nezuko! Eu acho que ela é do Demon Slayer, acho! Agora eu não tenho certeza, mano, ela parece ser bem do... Tipo assim... É... É do Demon Slayer, não errei! E vamos, dale, vamos ver a Nezuko! Eu não sei se ela tem no All Star, eu acho que não! Acho que ainda não! Tá bom! Vamos lá, 5 Estela Nezuko! Vamos, dale! Vamos, dale! Nossa! Nossa! Tá preula! Se ela tá no modo mó furiosa... Tá, 250, 3.7... Pulou! Caramba! A animação dela é daora, ela é pura, dá um 360, simples... E ataca! Daora, daora! Diferenciado! Caramba! 1.900! Wow! Caramba! 1.900! Mano, isso aqui seria muito OP! Qual que é o range que eu não vi o range? 50! 50 de range, mano! 50! Caramba! Olha essa animação, velho! Tipo, ela dá um socão no chão, o negócio sai, ele rodou o piano fatiando, é tudo! Cara, eu gosto da musiquinha! 4.900! Scanner existe! 2.700! Mano, 70... Não! Não tem como! Se tivesse um negócio desse, ia ser muito roubado pelo range, mano! Caramba! Se a Nezuko... Tipo assim, as animações dela estão 10x10, mano! Se ela fosse desse naipe com aquele dano, meu amigo ia quebrar o joguinho, hein! Ia quebrar o joguinho! A Nezuko ia acabar com tudo, hein, mano! Nossa Senhora! Doideira! 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 Com força, mano! Caramba! Muito da hora! Eu preciso assistir Demon Slayer, cara! Preciso, mano! Tem muito anime que eu não assisti, eu devia assistir pra conhecer um pouco mais... Nossa! Eu até ia fazer lá nas lives, mas não vai rolar porque tá tendo uns probleminha aí! Enfim, agora vamos pro último, que esse eu tô empolgado pra ver! Temos aqui o nosso amigo que eu carinhosamente apelidei de Anel, o Enel! Cara, eu tô com esse negócio dele lá no Bloxfruit, cara! Tá muito da hora de jogar Bloxfruit! E eu lutei com ele, mano! Tá muito da hora! Eu tô muito empolgado pra ver o Enel, até porque não tem o Enel no Bloxfruit! Eu queria ver como possivelmente poderia ser o Enel! Mano, a gente não tem muitos personagens de One Piece fortes no All Stars! Seria legal se eles colocassem! Olha! Ele tem tipo um cajado, um bastão... Olha! Pulou! É o quê?! Ó... Ele solta um... Nossa meu amigo! Tá! Primeira habilidade! 200 de dano, 4 de speed Ok, a OECON É aquele que Dá o tiro, certeza Não Ele meio que dá um dash, sei lá Alguma coisa assim Ele meio que dá um teleporte, né Parece que ele começa, vira raio Vai pra outro lugar, olha lá 500 de dano, 3.5 de speed Alcance 38 Faz voar, né Essa música deixa ele mó mal, mano Mó das trevas, ó Doideira, mano Olha isso, mano Absurdo Agora o último, 3.500 Nossa Pior que ele O King Luff, ele coloca Numas questões de dano Que, mano, os bichos é absurdamente Mas olha, olha Ó Valf Cara É assim, parecida Tipo, agora eu posso até falar um pouco de melda O Enel tem uma fruta Será que, tipo, seria a Rumble despertada? Será que eu tô falando abobrinha? Deixa eu ver A fruta do Enel é a Gorogoronomi, mano É isso mesmo É isso mesmo, mano É isso mesmo Caramba, velho Que doideira, velho Nossa senhora O Enel parece ser um Karatok pra caramba Enfim, mano Todos os três personagens aqui, ó Tira o chapéu Porque são brabos demais E, velho Eu quero saber a opinião de vocês Quero que vocês comentem embaixo Pra saber o que vocês acharam de cada personagem Morou? Mas, rapaziada É isso Espero que tenham gostado Like pra fortalecer a firma Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E aí E aí E aí E aí E aí